O Bairro ao Espelho é uma iniciativa de uma organização, uma associação que está implantada, está sediada no Bairro das Colónias. O projeto tem esta dinâmica participativa, portanto a ideia que não é, ou seja, o resultado de cada um do laboratório não é do artista, é do resultado da união da população que foi convidada a participar. Aqui a exposição no mercado é exatamente para que a população possa também ver o resultado do projeto. Portanto aqui estão reunidos os quatro laboratórios mais eminentemente plásticos. Pintura, desenho, arquitetura, de alguma forma também tinha a ver com pensar o bairro em termos arquitetónicos e urbanísticos e a escrita criativa ilustrada, que foi assim uma forma também mais ligeira de envolver a comunidade escolar, a parceria com o agrupamento de escolas de Nuno Gonçalves também tinha a ver com essa, ou seja, a criação do laboratório tinha a ver também com essa pescadela do, digamos assim, à população mais jovem. Tivemos a ouvir uma história, era de um corcodilo, dois corcodilos. Havia um corcodilo e uma corcodila, o corcodilo se transformou em uma corcodila. E os desenhos foram feitos por quem? Pela turma do quarto A. Tu fizeste algum desenho aqui? Não, mas queria ter feito.